Repórter 1520, Francisco José. Nós estamos com o Coronel Júlio Rocha, que é o comandante do CPI Norte. Nós tivemos um período muito agitado, um período que demanda muito da área de segurança. Perguntar ao Coronel Júlio Rocha como é que foi esse período momino aqui em toda a região. Grande abraço, Coronel. Muito boa tarde ao senhor. Fica aqui os cumprimentos de toda a região. É um prazer em ter ele conosco aqui. Grande abraço. Prazer é nosso estar falando aos seus seletos ouvintes. E dizer que viemos aqui nesse período do carnaval, cumpriu uma missão dada pelo governador, secretário de segurança. Na qual tínhamos que dar segurança a essa região do estado de Ceará. Na qual compreende aqui São Benedito, Ipu, Tianguá, Guaraciaba e toda essa região que tem um canal bastante movimentado. As pessoas aqui são muito acolhedoras e nós tínhamos que, de uma maneira mais sincera, objetiva e clara, dar uma segurança diferenciada. Tentar fazer o melhor possível. E, por coincidência, também tivemos alguns outros eventos de natureza e de segurança pública, como aqui o nosso amigo Zé Maurício, que teve o carro aqui tomado, que foi furtado aqui do seu local de trabalho. Mas nós conseguimos recuperar, graças a Deus, entendeu? Já identificamos o autor do delito e esse rapaz será devidamente indiciado em processo. E inquérito depois de processo e, com certeza, daqui a algum dia a preventiva dele vai sair e nós vamos colocar atrás das grades. Já que ele é acostumado a praticar esses atos. Em específico, nesse caso, Coronel, como é que foi todo o desdobramento da investigação, até chegar a esse desfecho de recuperar esse veículo. Contamos com a colaboração tanto da comunidade como da polícia, em modo geral. O Zé Maurício é uma pessoa muito benquista pela polícia, que ajuda bastante. E nós devemos fazer o melhor para todos, principalmente para quem nos ajuda, para quem nos dá informação, para quem nos deixa a par de tudo que acontece na cidade. A obrigação nossa é dar a segurança. E a segurança nada mais é do que essa união de força com a sociedade, com os políticos, com os amigos, com as crianças, com o povo de um modo geral. Só se nós teremos uma qualidade de vida em relação à segurança pública melhor para o povo aqui da região. Em que circunstância esse carro foi encontrado? Foi na localidade lá em Guaraciar, mas nós não podemos divulgar mais detalhes. Em virtude do nome da pessoa, nós já temos todos os dados e temos que guardar um certo sigilo para que ele não se ausente da região, porque em breve estará saindo a prisão dele. Nós iremos conduzir a delegacia ao presídio, onde é o lugar dele. O próximo passo será a prisão. Exatamente. Já foi mantido em contato com o delegado, já está sendo feito todo o procedimento de inquérito, entendeu? Dentro desses dias nós vamos ter com a preventiva dele e vamos estar recolhendo a delegacia. Agora, em termos desse evento que é o maior em todo o país, se não em todo o planeta, em termos de eventos sociais, que é o carnaval. Como é que foi aqui o carnaval na nossa região em termos de segurança? Ah, foi a maior tranquilidade. Graças a Deus, poucos homicídios houveram na região. Então, somente aqui nessa área, houve um homicídio somente em Santa Quitéria. E um homicídio bem distante, numa localidade já muito afastada, onde poucas pessoas transitam, né? Uma pessoa foi roubar um agricultor e terminou por tirar a vida dele. Mas também já temos a identidade já, já estamos com os trabalhos bem adiantados. E em breve também será preso, será com o Zé da delegacia. O objetivo aqui é dar segurança e nós conseguimos, nesse período do carnaval, melhorar a vida das pessoas que aqui residem. São quantos municípios que fazem parte, são inseridos nesse comando do CPI? 89 municípios. Em linhas gerais, como é que está a CPI, comandante? Não, nós estamos bem. Então, recentemente, assumiu esse comando, essa chefia. É porque nós temos um parâmetro de estatística, nós nos relacionamos sempre ao ano que passou. E nós conseguimos segurar os índices de homicídio em relação ao ano passado. Nós tivemos uma diminuição do índice de homicídio por ocasião do evento Momino. E a tendência é que ele diminua cada vez mais com a implantação de programas do governo, entendeu? Com a equiparação da polícia que está sendo feita. Com todos esses outros eventos que podem colaborar com a segurança melhor. Eu percebi que o senhor tem tido um olhar especial também para o município do Ipú, por esse canal que tem sido dado, esse canal aberto, através do empresário, do ex-vereador José Maurício, do seu filho, que é vereador, a autoridade municipal aqui do Ipú. O senhor está tendo esse canal aqui e um olhar especial para o município do Ipú também, não é isso? É verdade. O Ipú é uma cidade onde ele é ponto de passar de todas as outras. Para você subir, para as outras, tem que passar pelo Ipú. Para você ter acesso ao sertão, ao sertão Cachigado da Seca, você tem que passar pelo... O Ipú é uma região central. Como o centro central passa aqui tudo de bom, infelizmente também tudo de ruim de passagem passa aqui. Nós estamos aqui para pegar essas coisas ruins e colocar no devido lugar. E hoje o senhor, mais uma vez aqui, sendo recepcionado pelo José Maurício e também pelo seu filho Eduardo, aqui no município do Ipú. O que está acontecendo essa mais uma visita aqui em nossa cidade, coronel? Que é sempre uma visita efetiva, digamos assim, e tem o seu resultado, a sua eficiência como consequência disso. Eu sempre comento que a polícia, ela é do povo para o povo. Então nós temos que ter uma aproximação. Essas visitas é uma coisa constante na nossa vida, porque o objetivo da gente não é atrás de problemas com relação aos policiais. É de apoiar, é de conscientizar de que a população precisa da polícia. A polícia tem que estar próxima, próxima às pessoas. Porque só assim nós prestaremos um serviço de qualidade. Quando a gente está próximo, a gente sabe das necessidades. E as necessidades, elas são vistas por todos. Principalmente por nós, quando estamos para e passo com a comunidade, com a sociedade, de um modo geral, com os políticos. Porque o objetivo de todos é somente um. Uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida com segurança. Coronel, o senhor está usando os microfones, a potência, a penetração grande que tem a Rádio Regional de Ipú em toda a região. O senhor quiser deixar algum recado, alguma mensagem a toda a população, o sentido de segurança. Fique à vontade, coronel. O espaço está à sua inteira disposição. A mensagem é que a polícia está preparada, a polícia está solidária. Nos procure, nos informe, nos deixe à parte de tudo que acontece. Porque quando nós deixamos de comunicar uma situação que configura um crime, deixamos de informar a polícia, essa pessoa que está sofrendo essa ameaça ou que sofreu essa ameaça, um dia pode ser você. Então não vamos deixar que as coisas aconteçam com os outros e nós fechemos os olhos. Vamos informar, vamos falar, vamos deixar a polícia orientada. Porque se a polícia estiver orientada, se a polícia se fizer presente, a vida sempre vai ser melhor para a comunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa cidade. A satisfação é minha em tomar as ordens. Repórter 1520, Francisco José. 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 Obrigado.